Olá pessoal, estamos na nossa vigésima aula, vigésimo vídeo, vamos ver aqui, vamos agora incrementar, vamos associar a tudo que vimos até agora, o protocolo MQTT, aonde? No TeamSpeak, vamos utilizar o TeamSpeak, ele é um serviço de plataforma de análise de IoT, de internet das coisas, utiliza APIs, REST e MQTT, permitindo assim agregar, visualizar, analisar fluxo de dados, isso ao vivo na nuvem, na nuvem de IoT, então vamos lá, vamos até o TeamSpeak, vamos fazer o cadastro, quem não tem o cadastro, vou fechar aqui, você não tem o cadastro, você clica aqui em Get Start For Free, ele é um serviço tanto gratuito como pago, ele utiliza a plataforma do MATLAB, um software super potente de matemática, se você tiver aí um e-mail já, tiver cadastro, você coloca o e-mail e coloca a senha, se não, cria uma conta aqui, vamos criar uma conta, vamos colocar um e-mail, vou colocar aqui um e-mail institucional, vamos colocar aqui, país, Brasil, colocar aqui o nome, Marcos, sobrenome, ele vale, ok? E aí vamos clicar em continuar, continue. Foi enviado, né, para o meu e-mail, vamos ver aqui o meu e-mail institucional, vou dar, vou recarregar a página, vamos ver se já temos o e-mail aqui. Podemos ver que já recebemos o e-mail, a conta do MATLAB, então temos aqui, ó, obrigado, verifique seu e-mail, né, alternativo, então clique aqui para verificação, o sistema vai confirmar, né, você está confirmando o cadastro na sua conta, no seu e-mail, tá aqui, ó, foi verificado, perfeito, então nós já temos uma conta no Teamspeak, você pode selecionar aqui o website, que vai encolher as informações, verificação foi feita, bom, já temos uma conta, ok? Vamos fechar aqui, uma vez, então, feito seu cadastro, vamos lá de novo, Get Start, ou aqui, né, podemos ir aqui nesse ícone, para entrar, ok? Vamos entrar, vou colocar aqui um e-mail, já cadastrado, já está memorizado, vou clicar em Next, vou colocar a senha, e vamos entrar, então, na área em que estamos aqui fazendo aquisição de temperatura e umidade, umidade, nós temos aqui uma área privada, uma área pública, nós temos aqui a configuração do canal, vejam que vocês têm aqui o campo 1, campo 2, temos até 8 canais aqui, no canal 1 eu coloquei temperatura, no campo 2 a umidade, então vamos lá na área privada, vejam que eu tenho aqui a temperatura sendo monitorada, está ok? Hoje é um sábado, dia 5, 2020, setembro, né, agora são 17 e 10 horas, tá, menos de um minuto, aquisição, já teve, já virou, obteve já 3.941, dados de temperatura foram colhidos aqui na nuvem de IoT, está ok? Bom, se você quer colocar aqui um visual, um tipo de verificação diferente, você pode vir aqui em adicionar o It Gets, e aí você escolhe medidor, um medidor analógico, aí clica aqui em Next, selecionou, o campo que você quer, vamos pegar um medidor analógico de temperatura, e vamos criar, vejam só, eu tenho aqui, então, um medidor analógico de temperatura, estamos aqui com 27 graus, próximo de 30 graus, ok? É uma outra maneira de visualizar os dados na nuvem, estamos na nuvem aqui do ThinkSpeak, o nosso módulo ESP32, funcionando com programação em MicroPython, está enviando dados aqui, de um sensor de temperatura e umidade, o que nós iremos precisar para o próximo passo, para montarmos o nosso código, nós precisamos chegar aqui em Channel Settings, já colocamos temperatura e umidade, vamos precisar aqui API Case, temos aqui uma chave de escrita, precisamos então pegar o código da chave de escrita, para colocarmos no nosso código, além da chave de escrita, vamos precisar aqui da nossa ID do canal, está aqui o ID do canal, a identificação do nosso canal, tem também aqui a minha identificação aqui, o autor do canal, e também vamos precisar ir aqui, na minha aba da conta, My Profile, e My Profile, nós iremos pegar aqui o nosso MQTT, API Key, ok? Vamos precisar também deste código aqui, uma vez feito isso, vamos ver um pouquinho mais do MQTT, nós temos aqui o MQTT, aqui tem uma outra aplicação, depois vamos fazer, o ponto central aqui da comunicação, é o MQTT Broker, então nós vamos usar aqui, tem um MQTT Client, e temos aqui o MQTT Broker, ele aqui é um tipo, se pegar Broker em inglês, é corretor, na verdade aqui ele é um mediador, ele faz a mediação, o MQTT é um protocolo de comunicação, e o MQTT Broker é o mediador, eu não vou me aprofundar na teoria, vou deixar este link aqui, para vocês darem uma lida, é um link profissional, é de automação industrial, então, o que é o MQTT Broker, e quais as suas principais vantagens? Então, está aqui com o avanço, internet das coisas, o IoT, para comunicação, protocolos, protocolo MQTT, a sigla para Messaging Current Telemetry Transport, ou seja, o protocolo de mensagem entre máquinas, foi desenvolvido pela IBM, no final dos anos 90, e ele é muito seguro, muito rápido, ele é baseado no nosso protocolo, aí, de internet, TCP e IP, aqui está como funciona, né, a mensagem enviada ao broker, que é capaz de entender, ler múltiplos aparelhos, ao mesmo tempo, através de TCP e IP, os aparelhos lêem as mensagens, aproveita as que fazem sentido, de alguma forma, os sensores, dos mais diversos aparelhos, então, pode se comunicar, e trabalhar juntos, em comunicação cooperativa, entre as máquinas, o broker, é um elemento responsável, por gerir as publicações, e as subscrições, do protocolo MQTT, tá, e aí, tem mais, alguma teoria, muito interessante, vou deixar aqui, o link, para vocês, anotarem, tá, ok, a ideia, deste vídeo, é vocês fazerem, aí, então, a sua inscrição, no TinkSpeak, terem o seu próprio canal, e aí, nós pegarmos as configurações, tá, ok, bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, para vocês, vejam que eu tenho aqui, vários canais montados, tá, no próximo vídeo, eu vou mostrar o código, e vamos entrar, nesta nuvem aqui, fazer a aquisição, dos dados de temperatura, e umidade, até a próxima aula, até mais.